Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai falar de um assunto que deveria estar preocupando muito mais do que já preocupa a população brasileira. Você já parou pra pensar com quantos anos você que ainda não é aposentado vai se aposentar? Tem gente aí que vai se aposentar depois dos 90, dos 100, 104. No andar dessa carruagem da chamada reforma previdenciária, a gente vê um jogo, como disse o senador Paulo Paim ontem no Senado, maquiavélico, um jogo pesado sobre o trabalhador brasileiro. Pior do que isso, um jogo que beneficia um lado só. E este lado não é o lado do trabalhador brasileiro. Pode ter certeza que uma vez mais, na nação do Tudo Vale, uma vez mais, o sistema financeiro será o maior contemplado. Em se fazendo a reforma do jeito que se pretende, mais uma vez, o setor financeiro vai ser o grande contemplado. Aquele que sorrirá de orelha a orelha, apesar de todas as lágrimas que a gente somar aí, de um povo já sofrido como o nosso. Vamos falar de previdência? Iniciou-se ontem um movimento em Brasília, até porque nesta terça-feira, já a Comissão Especial começa a ver o que vai fazer dentro do Congresso Nacional para debater essa questão da reforma da previdência. Então, ontem, sabiamente, o senador Paulo Paim convocou, tendo como mote o dia do trabalhador, o dia do aposentado, fez uma belíssima reunião pela manhã no Senado, digna de ser colocada aqui. Foi, ele ficou ali, parece que, 34 minutos. E a gente nem viu passar os 34 minutos, tamanha a importância da fala do senador Paulo Paim. Está conosco aqui o Rudinei Marques, presidente da União Unacom. É isso mesmo? Do Fórum das Carreiras de Estado e do Unacom, que é o Sindicato dos Servidores da Contraladoria Geral da União da Secretaria de Tesouro Nacional. Está certo. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Também o Mauro Hauschild, advogado, e você já passou pelo INSS, presidiu aquela casa. Já em 2011, 2012. Dá para sentir saudade, não? Saudade pelo que se pode fazer. Naquela época, né? Naquela época. Mas as dificuldades são imensas. Naquela época, parece que se pensava um pouco mais no trabalhador, né? É, acho que sim, tinha uma perspectiva mais social, mais voltada ao trabalhador. Seja bem-vindo, Mauro. Obrigado. Também conosco, Carlos Fernando da Silva Filho, presidente do Sinaites, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Celso, e todos que nos assistem, para que possamos aqui trazer nossas perspectivas em relação ao desmonte da Previdência que se pretende fazer. Vem cá, já que estamos falando, é sindicato, né? Sindicato não está muito calado nessa questão da Previdência, não? Celso, avalio que sim. Nós estamos assistindo nesse momento a um dos maiores e graves riscos para a sociedade brasileira e para a nação brasileira, que é a perda de um dos pressupostos da nossa Constituição, que tem lá como um de seus valores o trabalho. E o trabalho é o outro lado, tem no outro lado da moeda a Previdência Social. E esse outro lado da moeda a Previdência Social está sendo esfacelado com o texto previsto na PEC 287. E é por isso que avalio fundamental aqui fazermos esse debate e levarmos todas as informações para que os sindicatos ocupem os espaços públicos e lutem contra o maior ataque que a nossa sociedade já sofreu nos últimos tempos. Principalmente as centrais sindicais. Eu acho que neste momento deveria deixar aquelas penimbas que tem uma com a outra, né? E se unirem nessa briga. Teriam, não? Teriam. Teriam sim, sem dúvida. Não só elas, mas todo o sistema sindical brasileiro. Centrais sindicais, confederações, federações, sindicatos, todas atuando em seus espaços de atuação para a gente somar força suficiente porque o trator é grande e pesado. Ô Mauro, pelo menos a OAB tem se gritado um bocado, né? Eu estou vendo uma manifestação, ontem mesmo o Paim citou por várias vezes que já na semana que vem apresentam uma proposta à parte sobre a questão da Previdência embutindo nela o que a OAB tem trabalhado a respeito. É, exatamente. A OAB, no plano federal, né? Criou uma comissão de direito previdenciário que é presidida pelo nosso colega e amigo Chico Couto, lá do Piauí. E aqui no âmbito do Distrito Federal também, né? O doutor Diego Cherulli e outras pessoas envolvidas no dia a dia conseguiram mobilizar as OABs de todos os estados. Nós estamos vendo aí diariamente, né? Nas nossas listas, nos nossos meios de comunicação de comunicação, que a OAB tem se mobilizado. O presidente Lamarca tem sido muito presente, tem sido muito ativo, tem deixado uma posição clara, marcante, definitiva, de que efetivamente a OAB se posiciona de forma contrária à proposta da PEC 287 nos modos em que ela está apresentada. E que eu acho que é exatamente uma instituição como a OAB tem um papel fundamental. Mas, claro, como bem dito aqui com o Carlos, eu acho que nós não podemos abdicar, né? De todos os esforços de todas as centrais, né? Das federações, dos sindicatos. Até porque, Celso, me permita fazer aqui uma janela nesse aspecto aqui. Qual a minha percepção, talvez, de um movimento muito inteligente por parte do governo? Se nós formos olhar aqui, o governo lançou três pacotes, ou seja, três medidas importantes simultaneamente. Aquilo que a gente chamava de PEC 55, que era a questão do limite dos gastos. Quando a PEC 55 estava sendo muito pressionada, veio a reforma da Previdência e aquele movimento da PEC 55 se esfacelou, ou seja, acabou sendo votado, a gente quase não viu o que aconteceu. E quando a reforma da Previdência chegou, já veio a questão da proposta da reforma trabalhista. Então, hoje, eu confesso que eu vejo as centrais de trabalhadores um pouco aflitas e até atônitas, porque elas não sabem se elas correm para salvar a Previdência, se elas correm para salvar a reforma trabalhista. Está em jogo aí a questão do imposto sindical, que é um outro aspecto que é importante, porque é o meio de sobrevivência das entidades sindicais. Então, acho que isso tudo foi um movimento muito bem conduzido pelo governo, do ponto de vista de estratégia, e que nós estamos aqui hoje discutindo que nós precisamos nos organizar para enfrentar essa estratégia. Porque se nós ficarmos desorganizados, nós simplesmente vamos ser atropelados, o trator é grande e é pesado, como disse o Celso aqui, e talvez a gente veja isso passar sem que a gente consiga reagir. Eu não tinha parado para pensar nisso, quer dizer, há uma estratégia quase que militar nessa história, né? Como se fosse uma verdadeira guerra. É isso mesmo? Quando se passa pela auditoria, por exemplo, a gente visualiza isso também? Vamos lá, Celso. Deixa eu comentar meus colegas aqui, Mauro e Carlos, telespectadores, boa tarde. Nós estamos diante de uma reforma, como o Carlos falou, que é a maior subtração de direitos da história do país, né? Depois de termos avançado em conquistas sociais, o governo propõe uma PEC que retira direitos que foram fruto de lutas, de décadas, talvez de séculos. Nós, no Fórum das Carreiras de Estado, temos atuado desde que a proposta foi encaminhada ao Congresso. Então, em dezembro, começamos a nos reunir e começamos a denunciar que a reforma é desonesta, a reforma, ela é violenta, ela é agressiva e ela é desumana. Ela é desonesta porque o governo manipula as informações, o cidadão, o cidadão, ele não tem como ter acesso a toda a gama de informações que diz respeito à previdência, à seguridade social. Então, o governo faz uma propaganda, gasta milhões, milhões, estão sendo gastos aí para divulgar a necessidade de um ajuste na previdência quando a gente sabe que o governo abre mão de receitas, enfim, ele deveria estar se preocupando muito mais com as receitas para financiar o sistema de seguridade do que fazer um ajuste no andar de baixo. O andar de cima não sofreu praticamente ajuste nenhum. A gente lê a PEC do começo ao fim, você não vê nenhuma forma de incrementar receitas da seguridade. Agora, para subtrair direitos, como é o caso do trabalhador rural e acredito que a sociedade como um todo, ela ainda não acordou para essa questão aterradora, que é a reforma que vai obrigar praticamente os trabalhadores a trabalhar até a morte. Pensa no caso de um trabalhador rural que não tenha ainda aos 65 anos completado os 25 anos de contribuição, ele vai ter que trabalhar até 70 anos de idade. Então, a gente pode imaginar aqui um cortador de cana trabalhando até 70 anos de idade. Eu gostaria de ver o senhor Temer cortando cana lá até 70 anos de idade, o senhor Padilha, para ver se eles não pensariam mil vezes antes de encaminhar um projeto nefasto como esse. Não foi à toa que no encontro de ontem lá no Senado, o que nós ouvimos foi exatamente o temor de todo mundo. Agora parece que vai dar para a gente colocar a matéria de ontem registrando o encontro pela manhã no Senado. Coloque aí, por favor. Representantes de entidades sindicais e de aposentados aproveitaram a homenagem para repudiar as reformas trabalhista e previdenciária em discussão no Congresso Nacional. Na tribuna, indignação, revolta e mobilização para lutar em favor dos direitos dos trabalhadores e dos aposentados. Nós somos favoráveis que haja uma reforma na Previdência, que haja uma reforma trabalhista, mas que não exclua, inclua. O aposentado deveria chegar sempre na sua data base lá, ter um reajuste nos seus proventos, na sua aposentadoria. E que nós temos é um achatamento dos nossos salários e nas nossas aposentadorias. Nós vamos ter que trabalhar 49 anos ininterruptos para poder ter uma aposentadoria integral. Para onde nós estamos caminhando, pessoal? É o fim dos tempos. Ou a gente reage agora, ou nós temos a derrocada de toda a nossa Constituição Federal. Eles querem mexer na Constituição para torná-la sim deficitária. De que maneira? Acabando com a contribuição do Confins, acabando com a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, acabando com o PIS-PASAP e com as loterias também que podem ajudar no financiamento. Todo ano sobram dezenas de bilhões de reais na Seguridade Social. Tanto é que existe a DRU. que morde 30% do orçamento da Seguridade Social para quê? Para pagar juros. Juros de uma dívida que nunca foi auditada. Metade do orçamento federal todo ano tem sido sangrado para pagar juros de uma dívida que nunca foi auditada. Na sessão foi lida uma carta dos aposentados. assinada por mais de 20 entidades. Ela diz que o dinheiro da previdência é desviado para cobrir o rombo fiscal e pede o respeito a direitos sociais conquistados desde a Constituição de 88. A DRU A DRU renúncias fiscais desonegação da folha fraudes devedores desemprego sonegação corrupção destruem a previdência social. Três principais bandeiras serão priorizadas. Primeiro total luta e combate permanente contra a PEC 287 da reforma da previdência. Dois instalação de uma CPI que já estamos coletando assinatura comissão parlamentar de inquérito das contas da previdência. Três retorno imediato do ministério da previdência. A previdência social é patrimônio dos trabalhadores dos aposentados dos pensionistas não não a reforma da previdência. É um encontro de suma importância que eu acho que abre uma luta. Agora essa luta tem que ser abraçada. Dá pra abraçar? Dá pra abraçar e eu acho que esse é o papel da sociedade brasileira. É se unir e lutar contra todos esses desmontes. Celso, eu queria só pegar um gancho na fala do senador Paim quando ele fala de sonegação quando ele fala de fraude pra destacar a grande lacuna que foi deliberadamente esquecida pelo governo quando tratou de buscar buscar da forma dele resolver o problema da previdência. Todos os anos o Brasil registra bilhões e bilhões de valores devidos à previdência que são declarados como devidos pelos empregadores a título de contribuições previdenciárias e que não são fiscalizados. Olha, só da parte que é referente à contribuição devida pelos empregados aquela contribuição que varia de 8% a 11% ela que é descontada do salário do empregado todos os anos os dados oficiais mostram que os empregadores retém em média 30 bilhões e não repassam estes valores para os crofes da União. Desconta do pagamento mas não... Desconta do trabalhador e não repassa se apropria de maneira indevida do patrimônio público que é este recurso da Previdência só nesta rubrica nós temos ano a ano em média 30 bilhões que são surrupiados pelos empregadores que não cumprem a legislação entre tantas outras também parcelas que são devidas são sabidas como devidas pela União que decidiu ela tomou uma decisão ela não fortalece a fiscalização das questões previdenciárias e isso é muito sintomático se ela não quer fortalecer a fiscalização é porque ela avalia que é importante deixar esse quadro como está quem deve não é cobrado e justifica a necessidade diante de um déficit inventado de retirar direitos então é uma situação grave você vem de tempos atrás já se pensava assim antigamente na verdade Celso esse problema específico que o Carlos está trazendo aqui ele é um problema bastante recorrente eu também fui procurador do INSS então eu já fui responsável pela cobrança das contribuições previdenciárias no âmbito da previdência social e o que se verifica o que se verificava ao menos na época é que em todas as hipóteses em que você tinha uma execução fiscal em que você estava cobrando as contribuições previdenciárias devidas pelo empregador ou seja a parte patronal você também na grande maioria dos casos você encontrava lá a questão da apropriação em débito ou seja aquelas contribuições que o empregado teve retirado do seu salário e que não foram repassados para a previdência social mas eu acho que tem um outro aspecto que eu queria trazer que vai somar e tem uma relação até parte disso tem uma relação direta com o trabalho do Carlos e também do Rudinei eu tenho discutido que a reforma da previdência hoje como está sendo proposta ela está sendo proposta no plano de benefícios ou seja ela está atacando os benefícios eu tenho defendido que a gente tem duas reformas anteriores para fazer do que atacar o plano de benefícios primeiro eu tenho dito que a gente precisa uma reforma da previdência do ponto de vista sistêmico ou seja no âmbito da ineficiência da política pública do governo vou dar números rápidos que o Carlos parte deles conhece melhor do que eu mas por exemplo nós temos hoje o Correio Brasiliense do sábado trouxe um dado que 60 mil jovens entre 17 e 21 anos morrem anualmente no Brasil fora as outras situações de óbitos decorrentes de violência mais de 60 mil mortes quase 65 mil mortes anuais ocorrem em acidentes de trânsito e no mundo do trabalho algo em torno de 15 mil mortes fora a subnotificação que são aqueles casos que a gente não tem registro então eu estou falando aí de 130 mil óbitos por baixo que repercutem aonde? na previdência social esses óbitos geram pensão por morte agora eu seguramente não há dados porque a gente infelizmente o Brasil não sabe coletar dados ainda quantas pessoas que são vítimas de violência de acidente de trânsito e acidente de trabalho que ficam inválidas e geram aposentadorias por invalidez e quantas destas pessoas vítimas desses mesmos incidentes acabam ficando afastadas do trabalho e ficam no gozo de auxílio doença quanto custa anualmente para a previdência social estas situações em que o estado brasileiro e aí não vou falar de governo mas de estado brasileiro deveria garantir segurança para a população e não garante deveria garantir segurança no trânsito e não garante deveria garantir proteção no meio ambiente e trabalho e não consegue por falta de fiscais lá no âmbito dos auditores fiscais do trabalho enfim e aí um último ponto quantas pessoas hoje e a gente sabe disso vão aos hospitais vão ao sistema único de saúde e não encontram lá um tratamento adequado seja por uma órtese uma prótese um transplante uma químio uma rádio um medicamento um procedimento cirúrgico por mais simples que seja e à medida que esta pessoa não tem o atendimento do sistema único de saúde ela fica aonde? na previdência social porque como ela não pode voltar ao trabalho ela fica como a gente diz lá no interior no Rio Grande do Sul ela fica encostada no INSS ou seja então são políticas públicas que o governo ou o estado brasileiro deveria assegurar ao cidadão brasileiro e ele não assegura e agora na hora de cobrir o buraco por estas situações da própria omissão estatal que usa tributos de outra natureza não das contribuições na hora de olha a conta não está fechando eu me omito de fazer o meu papel enquanto estado e agora quero transferir a conta de novo para o trabalhador então o trabalhador é vítima do acidente da violência do trânsito do mau serviço na saúde e agora ele ainda é chamado para pagar a conta do buraco do suposto buraco que se fala na previdência social então acho que essa é uma reforma anterior e depois num outro espaço eu também falo de uma outra perspectiva que também é importante antes de falar de benefício o brasileiro acho que tem que aprender um pouquinho mais sobre a questão de previdência o que na realidade o que a gente aprendeu a vida inteira é que você trabalharia por um período e que em um determinado ponto você teria uma aposentadoria garantida hoje você já não tem mais isso pega essa segunda matéria que mostra bem claramente o que vai acontecer nós vamos mostrar nessa matéria da TV Brasil o que está acontecendo nesse momento e o que acontecerá em seguida se aprovada a reforma da previdência como eles querem vai lá João tem 64 anos ele se aposentou aos 53 depois de contribuir para a previdência por 35 anos hoje a aposentadoria é a principal renda da família se fosse hoje em dia eu estaria aposentando agora que eu estou com 64 o INSS quando você aposenta ele se paga 60 a 70% você nunca vai ter o salário total entendeu casos como o dele não vão acontecer mais se as novas regras que o governo defende na proposta de emenda constitucional da reforma da previdência forem aprovadas a PEC estabelece uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria junto com 25 anos de contribuição à previdência isso vai valer para homens com menos de 50 anos de idade e para mulheres de até 45 anos na data de aprovação da lei hoje por idade as mulheres podem se aposentar aos 60 anos e os homens aos 65 desde que tenham contribuído por 15 anos a PEC também quer acabar com a aposentadoria só por tempo de contribuição sem a idade mínima como existe hoje no modelo atual os homens precisam recolher por 35 anos e as mulheres por 30 hoje também é possível se aposentar por tempo pela regra do 85-95 soma da idade e do tempo de contribuição para mulheres e para os homens a discussão sobre a reforma da previdência proposta pelo governo segue e as opiniões se dividem de um lado equilibrar as finanças e de outro evitar prejuízos ao trabalhador o principal argumento para a mudança é a questão fiscal no ano passado o déficit da previdência foi de quase 152 bilhões de reais segundo o governo o país gasta 11, 12% do seu PIB com aposentadorias e pensões considerando todos os regimes então ele é um problema fiscal é então e é o maior gasto é o maior gasto ele é maior do que o funcionalismo enfrentar suas dificuldades de forma diferenciada nós temos ainda uma sonegação muito alta no Brasil muitos deixam de contribuir para a previdência então uma reforma do ponto de vista sindical quer buscar justamente melhorar a capacidade de arrecadação da previdência outra justificativa do governo para a PEC é que a população está ficando mais velha a taxa de natalidade caiu e as pessoas estão vivendo mais então há necessidade de uma mudança ou de alguma solução para que haja a possibilidade desse grupo em idade produtiva possa suportar esse grupo inativo e isso vai depender das condições econômicas ao longo do tempo se não houver pleno emprego ou se não houver melhoras na economia não vai se efetivar exatamente esse suporte a esse grupo a proposta que restringe o acesso à aposentadoria prevê uma regra de transição para homens com mais de 50 anos e para as mulheres acima de 45 caso da Genique tem 50 de vida e 8 de contribuição hoje para se aposentar ela precisaria ter uma soma de 85 anos de idade e contribuição ou seja conseguiria aos 64 se as regras mudarem ela vai ter de esperar um ano a mais para atingir a idade mínima as patroas não registravam a minha carteira depois eu achei umas patroas que resolveu registrar recolher algum tempo e agora resolvi recolher para o contrapópio a minha o regime previdenciário que a gente tem hoje no Brasil é concentrador de renda por isso quem vai ser mais afetado por isso não é o mais pobre o mais pobre vai ficar em situação praticamente igual ou melhor ele já se aposenta tipicamente por idade já se aposenta tipicamente muito perto do salário mínimo ele vai perder muito pouco quem vai perder mais é quem se aposenta por tempo de contribuição e o pessoal dos regimes próprios então obviamente se você conseguir na reforma trabalhista levar um processo de formalização maior da força de trabalho mais gente contribui e a coisa acaba de alguma forma se resolvendo de uma maneira melhor com um pedaço de receita que está hoje fora do radar ele passa a entrar também no radar complicado a Maria Rita está no telefone ainda ela parece que ligou e estava para começar a matéria e fez pera um bocado oi Rita boa tarde tem algum deputado presente aí não deputado não hoje estaria o Paulo Paim mas teve um encontro meio de emergência prometeu que vem aqui a semana que vem né o Pimenta não eu queria saber o que isso nessa reforma da previdência eu quero saber se vai fazer reforma também para os políticos bom eles começaram a fazer isso Rita agora não precisa nem mais passar quatro anos lá passou bastou dois eles já se aposentam lá dentro exatamente é por isso que eu estou e para começar Celso deixa eu te chamar uma coisa aqui aquele deputado que eles colocaram com o relator da reforma da previdência aquele puxa sapo do Eduardo Cunha lá do Mato Grosso isso aí já começa errado Celso e outra coisa também o PMDB não tem que abraçar tudo para ele não tem muito político bom no Brasil para fazer essa relatoria porque o PMDB agora quer tudo para ele eu pensei que o PT ia sair ia melhorar as coisas do Brasil de política um governador fica quatro anos aí no poder nós votamos ele aposenta um senador fica um mês lá com suplente ele aposenta e os trabalhadores que quiserem aposentar ele tem que contribuir 49 anos para aposentar com o teto máximo porque que não faz a reforma para todo mundo igual no Brasil mas o Brasil não tem jeito não meu filho estou vendo aí agora que um denunciado da Lava Jato foi o César Cabral agora ele tem 180 processos em cima dele pergunta se ele vai responder por todos não vai não sabe por que ele vai morrer muito antes ele tem que morrer é uma cadeia pelo que ele fez que os cariocas estão passando e eles 15 15 vindo por aí com o joia com a mulher dele e nós e os cariocas todos passando sabe que tudo tem que ser olha reforma da presidência tem que ser igual para todos os brasileiros por isso trabalhou só quatro anos não senhor tem que aposentar não tem que aposentar com 30 anos de contribuição tá bem querido grande abraço Rita é se valesse para todo mundo hein eu acho que a Rita tocou num ponto importante Celso porque o governo ele o governo perdeu o pudor né em primeiro lugar a gente tem que fazer essa observação porque depois de mais de 300 mortes né se considerarmos o Espírito Santo recentemente as rebeliões dos presídios depois de 300 mortes o ministro da justiça está sendo promovido para o STF mostra que o governo não está nem aí para a opinião pública essa é verdade por isso que ele não teve pudor nenhum também encaminhar uma reforma da presidência praticamente subtraindo todos os direitos mínimos né de uma vida digna da população que espera na sua aposentadoria pelo menos né ter uma certa estabilidade a Rita tocou num ponto importante porque o governo do ponto de vista das receitas ou seja ele está estimando que vai economizar nos próximos 10 anos se emplacar a reforma como ele pretende 700 bilhões se a gente olhar né esse dado que a Rita chama atenção da corrupção no Brasil que é o caso do Cabral que ela tocou né nós temos estimativas que mostram que 100 bilhões por ano são desviados dos cofres públicos né corrupção né é nua e crua né o sujeito vai lá e se apropria de dinheiro né que deveria estar se convertendo em serviços públicos e benefícios sociais se somarmos a corrupção com a sonegação nós passamos tranquilamente dos 200 bilhões 200 bilhões só já teríamos coberto nós não estamos falando das desonerações né nós não estamos falando de uma série de outras benesses né que o governo faz com o dinheiro né arrecadado de nós contribuintes ou seja só nesses dois casos nós teríamos dois trilhões de reais quer dizer dá e sobra para pagar né a 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 esse folheto, né, dizendo aqui, ó, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, né, que ela estaria de olho em Brasília e mostra a cara dos 31 deputados que votaram na CCJ pelo extermínio de direitos de milhões de trabalhadores e aposentados. E estampou a carinha de cada um aqui, né, isso aqui pra mim, mano, né. Como não dá pra falar o nome de todo mundo, eu vou pelo menos falar o nome dos dois daqui de Brasília que fizeram isso, que é o Rogério Rosso, que tá aqui, ó, né, e o Ronaldo Fonseca. Mas tem aqui gente de todos os estados brasileiros. Essa é a grande realidade. Como é que a gente vai conseguir reverter uma situação que praticamente já tem um ganho de causa dentro do Congresso? Na cabeça do governo já se passou a reforma da Previdência. Celso, sem nenhuma dúvida, isso só conseguirá ser revertido com a participação da população. As pessoas, os cidadãos do nosso país precisam entender que estão mexendo com eles. Essa história não é do outro, essa história não é coisa de político, essa história não é do governante, essa história é a sua vida, né. E isso significa lutar pra que tenham uma vida digna. Porque, sem nenhuma dúvida, o que tá se tentando fazer é precarizar a vida do trabalhador brasileiro pra fazer, como você bem disse no início do debate, sorrir as empresas e o mercado financeiro que vai lucrar com o crescimento do mercado da Previdência Privada. Eu gostaria só de destacar, Celso, que nessa luta por desfazer as mentiras que foram construídas pra fazer avançar a reforma da Previdência, é preciso lembrar que nós temos hoje no Brasil, dentre as pessoas ocupadas, aquelas que estão desenvolvendo alguma forma de ocupação, uma população economicamente ativa de aproximadamente 96 milhões de pessoas. Mas apenas 59 milhões desses 96 milhões contribuem para a Previdência Social. E a razão disso passa também pela existência de um cenário de ineficiência da ação do Estado pra trazer para dentro do bojo da regularidade da Seguridade Social da Previdência essas pessoas. Essas pessoas estão afastadas pela existência de fraudes na relação do emprego. Ela trabalha, mas não tem a carteira assinada. Verdade. Ela tá no mercado informal, faz uso de benefício previdenciário, mas não contribui. Ela está realizando ali uma atividade, recebe um salário que o empregador não declara. E em razão de tudo isso, a sonegação e a fraude hoje representam uma frente inexplorada pelo governo pra tentar entregar a cada cidadão brasileiro o direito dele, que é uma Previdência Social sadia. Eu tô querendo fazer com a Previdência Social o que aquela governadora lá do Nordeste fez quando prender aquela menina de quase 14 anos de idade, junto com os machos todinho na delegacia, né? E aí ela resolveu o problema, ela foi lá e resolveu, derrubou a delegacia. Acabou com o problema. Naquela delegacia não vão prender mais nenhuma mulher junto com um bando de machos lá dentro. Entendeu? Então estão querendo derrubar a Previdência, né? Ao invés de melhorar e fazer os reparos necessários na sua base. E vem da sua base esse tipo de reparo que tem que ser feito. Nós temos que fazer isso, cobrar de quem deve, sabe? E aí pensar num outro tipo de reforma. Mariane, boa tarde. Oi, Mariane. Boa tarde. Diga, querida. O senhor, eu sempre soube que o nosso país, ele tem duas categorias. Aliás, eu tô falando duas, eu já tenho mais que essa, mas eu sou o principal. Porque quem paga em MSF, quanta aposenta, não recebe nem o total que pagou. E eu vi essa semana aquele Roberto Gerson aqui num programa dando entrevista, dizendo que a aposentadoria dele é de 23 mil reais. E eu não tô vendo ninguém falar que vai diminuir a aposentadoria de funcionário público. Porque pra mim, o grande problema, o grande mal desse país, chama-se funcionário público. Primeiro porque não trabalha, não produz. E quando aposenta, recebe duas vezes mais do que eu fiz, nem ganha. Nada é mexido nele. Por que será que nós vamos ter que pagar por uma categoria que não trabalha? Porque a pessoa que recebe uma aposentadoria de 23 mil reais, num país que diz que tá quebrado como o nosso, eu não posso acreditar que ele esteja quebrado. Porque se tivesse, eu nunca ouvi falar que ninguém no Congresso deixasse receber pagamento. Mas aqui eu venho aqui no Hospital do Gama essa semana, o pessoal que trabalha na limpeza até hoje não receberam. Verdade. Porque eu não tenho dinheiro. Então, assim, estão criando várias categorias de brasileiro e isso é muito ruim pra nós. O que a gente mesmo olha pros outros, colega, já olha com raiva. Por quê? Porque você tem prioridade e eu não tenho nada. Você tem um bom plano de saúde, você tem hospitais, bom, tem tudo. E quem trabalha mesmo no pesado que é o pessoal do INSS, eles passam fome, porque vai chegar o ponto que não recebe nem o salário mínimo. Porque a cada vez que tem um aumento de salário, o modelo diminui e o do Bolsonaro pouco aumenta. Então, assim, eu acho que é muita coisa errada. A gente que é aqui mais pequenininha, a gente não consegue entender por que que tem. Por que que então o juiz, a justiça, não já pegou sete quilos de ouro lá daquele governador do Rio, não pegou todo esse dinheiro que tá lá fora, que a gente sabe que tá, e não traz pra resolver o nosso problema? É muito fácil você prender alguém e você ainda ficar dando comida pra ele lá, dando assistência, e daqui dois anos ele sai e tá com todo o dinheiro. Tá bem, Mariana. O maior castigo hoje não seria ficar preso, não. Seria ficar pobre. Tá bem, querida. Boa tarde. Obrigado. O que a gente não fala, o povo fala aqui, mano, velho. Não tem outro jeito, não. Ela tocou num tema importante, né? Porque o servidor público, na verdade, já sofreu um ajuste, né? Tudo aquilo que ultrapassa o teto do regime geral, se ele não fizer uma poupança individual, nada feito. Ele não vai ter mais aposentadorias que superem o teto da Previdência. Então, esse ajuste já foi feito e o governo, de forma enganosa, quer dizer que não, né? E mostra que o déficit tá aumentando. É claro que o governo sabia que o déficit ia aumentar. Por quê? Porque esses quase 40 mil servidores que estão na Previdência Complementar, na Fompresp, eles estão contribuindo para o regime de Previdência Complementar, no que ultrapassa o teto. Esse dinheiro não tá mais entrando no caixa do tesouro. Então, o governo, por isso que eu disse lá do início, né? Essa reforma é desonesta, porque o governo manipula a informação. Agora, Marilene, né? É, Marilene. Dizer pra Marilene é o seguinte, que o servidor público, sim, ele tá sendo duramente atingido com a reforma, mas, apesar disso, nós que somos servidores, estamos alertando quem tá sendo mais atingido. A reforma é muito mais gravosa para o trabalhador da iniciativa privada, para os trabalhadores rurais. Então, nós estamos em defesa desses trabalhadores que, muitas vezes, não têm nem voz no Congresso Nacional. Obrigado. Eu queria até complementar a fala do Rodinei, que, na verdade, o servidor público tem uma evolução histórica que aconteceu da supressão de direitos, né? Então, quando a gente pega a Constituição de 88, originariamente, a concessão de direitos, de benefícios aos servidores públicos, ela era muito maior. Em 1993, com a Emenda 3, 93, passou-se, inclusive, que era um absurdo antes, o servidor público sequer contribuía até 93. Depois, com a Emenda 20 e com a Emenda 41, basicamente, além da contribuição, também se estabeleceu que, para o servidor público que ingressou depois destas emendas, também passou a ter o cálculo do seu benefício apurado do mesmo jeito que é para o regime geral, que é pela média de contribuições. Ou seja, ele acabou com aquilo que eu considero que, efetivamente, é uma insanidade, que é a paridade, que ele teria a paridade e a integralidade. Ou seja, você contribuía alguns anos e saía aposentado. Isso tudo acabou e hoje, como bem disse o Rudinei, tem o FUNPRESP. O teto do servidor público é o INSS. A partir daí, se ele quiser alguma coisa, ele tem que contribuir para a Previdência Complementar. Essa é que é a grande verdade, meu. Desde o começo do programa, eu estou falando do Paulo Paim, né? E, principalmente, da fala que ele fez na parte da tarde, no plenário do Senado Federal. Eu vou pedir permissão. Nós temos ainda, acho que, perto de 10 minutos de programa. Eu vou gastar metade desse tempo, porque eu acho de uma justiça colocar a fala do Paulo Paim. Eu gostaria de colocar os 34 minutos que ele fez lá ontem. Mas vou pegar aí uns 4 ou 5. E preste atenção, você, brasileiro e brasileira. Ele manda um recado certinho, no final dessa fala que eu separei, do que é que nós devemos fazer em 2018 para dizer a esses que votam contra os princípios trabalhistas, os direitos trabalhistas, o que devemos fazer com ele na próxima eleição. Bote o Paulo Paim aí, por favor. Eu nunca vi uma sessão de homenagem com tanta energia, com tanta força em relação à reforma da Previdência e também à trabalhista. E aqui foram tirados alguns encaminhamentos que eu faço questão de deixar registrado nos anais da Casa. Primeiro, além das coordenações, as frentes montadas em todos os estados, que já são uma realidade, os 27 estados, 26 EDF, coordenações que vão fazer a mobilização contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista nos moldes que estão aí sendo apresentadas pelo governo transitório. Dizer também, senhor presidente, agora, Lazeia Martins, que também foi decidido que as centrais e federações e confederações vão se encontrar amanhã em São Paulo e vão articular uma data para fazer uma grande mobilização a nível nacional com paradas simbólicas, com greve, para mostrar que o povo brasileiro não quer essa proposta que só interessa, e todos nós sabemos, que é o sistema financeiro. Todos nós sabemos. Tem quem não saiba. É só ver o quanto que aumentou a propaganda em rádio e televisão em matéria de Previdência privada, incentivando as pessoas, dizendo, olha, já que a Previdência vai quebrar mesmo, que eles vão quebrar? Porque a partir do momento que eles fazem uma proposta tão maluca como essa, todo mundo corre para se aposentar. E daí, bom, daí não tem saída. E os mais jovens já começam a pensar, bom, por que eu vou pagar essa Previdência se eu não vou me aposentar? Eu diria que seria um tiro no pé se a intenção fosse boa, mas não é tiro no pé, porque a intenção é maldade mesmo, é acabar com a Previdência Pública, fortalecer a Previdência Privada, porque isso interessa ao sistema financeiro. É lamentável isso. E eu fiquei muito chateado, confesso, senador Lazier, quando eu vi uma fala que me disseram nos jornais do presidente, eu não tenho problema nenhum de me considerar impopular, porque eu não vou concorrer muito mesmo, daqui a dois anos. É mais grave ainda. Você não pode ter uma conduta no exercício do mandato só porque você não vai concorrer mais daqui a dois anos. É como eu, que sempre fico contra esse tipo de proposta, venho aqui e dizer, olha, não sei se concorro, não concorro, então eu vou mesmo, é ferrar todo mundo. É o fim do mundo isso. É a falta de coerência. Essa falta de coerência é que eu fico abismado. Por isso que eu não tive problema nenhum quando a vossa excelência falou ali. Não é só esse governo que está fazendo isso, de indicar um filiado ao seu partido, ao partido da base. Os outros governos também fizeram, sim. Pode repetir. Todos os ex-presidentes da República, eu mantenho a mesma posição. quando também aqui veio a reforma da Previdência nos governos anteriores, eu fui contra e disse, vamos derrubar por seis votos. Daí conseguimos alterar e aprovamos a PEC para a galera. Se não, não passaria mesmo. Eu quero ver essa proposta passar, mas estou, assim, pragando para ver. Quero ver passar essa proposta e ainda falam que aí vou estar correndo. Não, não, tem que votar em março. Sabe que 503 deputados vão carimbar com uma proposta, digo, maldita como essa, cruel como essa, irresponsável como essa, vão botar no seu currículo? O presidente disse que não é candidato, mas a maioria dos deputados são. O povo só tem isso. Tem um ex-governador do Rio Grande, do seu ex-partido, o Alceu Colais, que ele sempre dizia, cidadão, a tua arma, teu voto, a tua arma, teu voto. Uma bela poesia dele. Tua arma, teu voto, tua arma, teu voto. Mas é isso que a população vai fazer. Ela vai valorizar o seu voto. A tua arma, teu voto na mão. O senador Lazer ajudou aí. Tua arma, teu voto, ao alcance da mão, na mão. É só controlar. Controlem. Fiquem, fiquem de olho no voto de todos. Não estou dizendo. Não estou controlando o partido aqui, não. Controlem o voto de cada deputado e senador. Todos. E depois, com a arma, que é seu voto, alcance da mão, responda 2018. É justo. Porque isso assim é democracia. O senador Paim. Lamentavelmente, nosso programa já está novinhozinho. Rio Grande do Sul. Não nos negue o direito do senador Paulo Paim continuar conosco, viu? 2018 está pertinho aí. Meu Deus. Já perdemos Pedro Simão, né? Grande defensor brasileiro dentro do Senado. Não faça com que a gente perca esse senador, não. Brincadeira. para a gente arrematar e sobrou quase um minutinho para cada um, viu? Começa contigo aí, cara. Eu quero só, para finalizar, Celso e demais telespectadores, reforçar aqui a sinalização de todos os auditores fiscais de trabalho do país da importância da participação ativa de todos no seu município, cobrando dos parlamentares que têm base aí no seu município e dizendo para ele que se ele votar a favor da reforma da Previdência, ele não receberá mais nenhum voto seu. É isso que vai fazer com que não passe a reforma da Previdência e trabalhista que transformou no alvo do governo você, trabalhador. Tá bem. Vamos lá. Eu acho que nessa mesma linha e talvez um outro ponto que eu considero importante, eu tenho ido à Câmara dos Deputados pelo menos uma vez por semana e tentado conversar com um ou dois deputados. Eu acho que também é muito importante a gente fazer esse trabalho individualizado, técnico, porque a grande maioria dos deputados pelas pautas e pelos setores que ele representa muitas vezes ele não conhece o assunto. Verdade. E eu tenho tido a felicidade de ver deputados com quem eu tive a oportunidade de conversar por 40 minutos, uma hora, no seu gabinete, só eu, ele e o seu assessor, ver que ele passou a ter uma nova compreensão. Não estou dizendo que ele vai deixar de votar ou não, mas passou a enxergar a proposta da reforma da Previdência com outro olhar e eu acho que isso é muito importante esse trabalho individualizado também. Cobrar e explicar. Exatamente. Essa é a grande verdade. Para a gente encerrar. Vamos lembrar as palavras do nosso novo senador Paulo Paim e dizer que realmente a reforma foi feita para atender o sistema financeiro. O senhor Marcelo Caetano, servidor do IPEA, hoje secretário da Previdência, recebeu preponderantemente os segmentos financeiros. Recebeu empresários, recebeu banqueiros, recebeu gestores de fundos de pensão e por incrível que pareça não recebeu os mais interessados que são os trabalhadores do nosso país. E nós vamos então nos articular para dizer um sonoro ou não para a PEC 287. Lamentavelmente eu tenho 10 anos aqui basicamente na TV Gênesis. O Marcelo Caetano esteve há anos atrás aqui comigo várias vezes e o que os senhores defendem ele defendia naquela época. Eu procurei naquele tempo a gente só guardava em DVD e eu não consigo ainda estou procurando que são muitos mas ainda vou achar e vou colocar aqui para dizer o que ele dizia lá e o que ele está falando aqui. Obrigado por ter vindo obrigado por ter vindo obrigado a gente não pode parar de falar tá bom? Esse espaço está aberto o Pimenta me disse que vai marcar o Paulo Paim que deveria estar conosco hoje né? Para a semana que vem se você não marcar eu estou com 34 minutos de Paulo Paim aqui ele falando o que falou ontem do Senado. Tá bem? E você complementa o restante. Sentir tua falta viu o Pimenta aqui hoje. Um grande abraço para você. Fica de olho até o bebê que está ainda na sua barriga o nosso futuro corre o risco de não saber como ele vai se aposentar a não ser que ele reze no tercinho do sistema financeiro. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.